Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia hoje, campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Uberlândia conta com sete semifinalistas no prêmio Startup Awards 2023. E ainda, a Prefeitura prioriza itens da agricultura familiar na merenda da Rede Municipal de Ensino. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o intuito de ampliar a proteção e garantir mais saúde à população, a Prefeitura de Uberlândia deu início, nesta segunda-feira, à campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Durante a campanha serão reforçadas as ações para imunização contra 19 doenças, entre elas meningite, poliomielite, febre amarela, sarampo e HPV. O público-alvo são pessoas com idade entre 0 a menores de 15 anos. No cenário epidemiológico do país, há preocupação com doenças antes consideradas controladas, como é o caso da poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. A vacinação impacta diretamente em uma menor circulação de vírus e bactérias. Neste ano, a campanha em Uberlândia tem término previsto para o dia 3 de novembro, inclusive com mobilização do dia D de multivacinação em 28 de outubro. Ressalta-se que uma cobertura vacinal considerada ideal pelo Ministério da Saúde compreende no mínimo 95% do público-alvo de cada vacina. Contudo, a média de cobertura das doses que constam no calendário desse público está entre 60% e 75%. Uberlândia conta com sete semifinalistas no Prêmio Startup Awards 2023. Uberlândia está mais uma vez na etapa semifinal do maior prêmio de tecnologia e inovação do país, o Startup Awards 2023. Neste ano, integram o top 10 sete indicados originários do Uberhub, o ecossistema de inovação da cidade. A premiação reconhece o trabalho desenvolvido por instituições e pessoas ao longo do ano para o crescimento e consolidação do ecossistema de inovação em suas áreas de atuação. Os participantes foram indicados pela Academia Startup Awards, ligada à Associação Brasileira de Startups. O evento é realizado em parceria com a empresa de tecnologia Blanco. São 14 categorias que compõem a premiação. Uberlândia, por exemplo, conta com representantes em sete delas, entre as quais estão Uberhub Couch Club. Uberhub Couch Club, na categoria Iniciativa de Educação do Ano, Nagro Crédito Agro, concorrendo como Startup do Ano, e Agroven, na categoria Venture, Capital do Ano. Se liga nesse recado, você pode ajudar na votação deste ano. Basta acessar o site Startup Awards até quinta-feira, dia 26, e deixar seu apoio às startups de Uberlândia. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Multirão, dívida zero em Uberlândia. É para deixar seu nome assim, ó. Limpinho. Tem dívida com o banco, comércio ou protesto? O Procon vai te ajudar a resolver a situação com até 100% de desconto em juros e multas. A hora é agora. É só entrar no site da Prefeitura, clicar neste link, fazer seu cadastro e agendar com quais empresas quer negociar. Vai por mim. Sem dívida se atrapalhando. Até o céu fica mais bonito de ver. A Prefeitura de Uberlândia prioriza o oferecimento de uma alimentação escolar equilibrada, nutritiva e de acordo com as necessidades de cada faixa etária e período escolar, parcial ou integral, dos estudantes da rede municipal de ensino. Diante disso, a agricultura familiar se tornou uma forte aliada da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo com a produção de refeições saudáveis, e servidas diariamente em 121 escolas municipais. Desta forma, os hortifrutis são colhidos fresquinhos da terra, vão direto para as cantinas das escolas e depois de preparados para os pratos dos estudantes. Nos cardápios, que são rigorosamente elaborados pela equipe de nutricionistas do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAI, no mínimo 30% dos alimentos são provenientes da agricultura familiar. Ano após ano, este índice tem crescido nas escolas municipais, sendo que em 2021 foi de 34% e em 2022 passou a corresponder a mais de 43%. O fornecimento é feito por 320 agricultores associados a quatro cooperativas, que garantem a entrega de 28 produtos. Semanalmente, as escolas recebem 20 toneladas de verduras, frutas e legumes, que possibilitam a alimentação de lanches mais saudáveis. Na semana em que se comemora o Dia do Servidor, a Prefeitura de Uberlândia preparou uma programação especial a partir desta segunda. Com foco na saúde mental, as atividades serão realizadas até quinta-feira, dia 26. Durante os quatro dias, nos períodos da manhã e tarde, serão realizadas oficinas de desenvolvimento pessoal, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no bloco 2, no terceiro andar do Centro Administrativo. As inscrições podem ser feitas do meio-dia às seis da tarde, pelo telefone 3239 2520, 3239 2520. Ao todo, são 15 vagas por turno. Todos os participantes receberão certificado de participação. Nas oficinas, os seguintes temas serão abordados. Como ter mais produtividade e foco no que precisa ser feito, compreendendo os transtornos mentais e técnicas de relaxamento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e promoção da felicidade, bem-estar e autoestima. Todos os dias, às cinco da tarde, no saguão de entrada do Centro Administrativo, no bloco 1, haverá também as seguintes atividades, alongamento, dança circular, tai chi chuan e yoga. Para participar, não há necessidade de inscrição. O ponto alto da semana especial será a apresentação da Banda Municipal de Uberlândia, que vai ocorrer na quinta-feira, às dez e meia da manhã, no saguão do bloco 1. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.